Dois caminhões furtados na cidade de Capelinha foram recuperados por meio de uma ação integrada de militares de três cidades da região Nordeste Mineira. Segundo a polícia, os motoristas estavam em fuga pela BR-367 em direção a Araçuaí. Isso aí é uma BR? É, o Fantônia que vai contar detalhes dessa história pra gente aqui. Fantônia e Fantônia, o povo estava em fuga aí, Fantônia. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esses dois caminhões estavam na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. E aí, o dono dos veículos, ele observou, porque ele tem um aplicativo que rastreia os veículos, ele observou, num aplicativo que deu sinal, que os veículos estavam em deslocamento. Mas, peraí, ele ligou pro motorista. Aqui, você tá indo pra algum lugar? Não. Então, como é que o caminhão tá em deslocamento? E aí, foi acionada a polícia. Foi montada aquela ação de cerco e bloqueio, ou seja, todas as unidades da polícia no entorno de Capelinha foram acionadas e aí foi descoberto que o primeiro veículo estava na cidade de Araçuaí. Então, já feita a primeira apreensão. Se um estava aqui em Araçuaí, onde é que está o outro? Aí sim, as buscas continuaram e os policiais de Itinga, olha pra você ver, Capelinha, Araçuaí e Itinga, visualizaram um outro caminhão, esse de cor vermelha, em deslocamento pela BR-367. E você imagina, Nicomé, essa BR-367, que já não está muito boa, não está em boas condições, o cidadão ainda conseguiu acelerar o veículo pra tentar escapar do cerco policial, mas, infelizmente, o veículo não desenvolve muita velocidade, ele parou o caminhão, fugiu, até agora não foi localizado, mas é questão de mais hora, menos hora, eles vão ser localizados, porque assim a polícia conseguiu recuperar os dois caminhões. Você imagina, Nicomé, a felicidade do dono desses veículos, com a ação policial integrada, que conseguiu recuperar o patrimônio dele, Nicomé. É uma alegria imensa, recuperaram o vermelhão, é uma alegria ter o patrimônio de volta, né? É, esse povo não está brinquedo não, né, Fantônio? É, mas, como bem disse o Fantônio, a polícia está atenta, né? Não adianta, não adianta. E o caminhãozão desse tentar correr numa estrada dessa aí, né, fugir, vai ser perda de tempo. Ah, como você diz, menos horas, mais horas, alguém vai dizer, ó, polícia, houve um movimento no Matagal, ali perto de casa, ali, murmurando lá, não sei o quê, não sei o quê. Eu escutei isso aqui. Manda lá no 181, a polícia vai chegar junto lá.